Fala galera, hoje eu vou abrir o melhor baú de todos os tempos da minha conta, cara É absurdo, mas é verdade Cara, essa vez vai ser um baú zica, moleque Fala galera, é o seguinte Antes de começar o vídeo e mostrar pra vocês o baú E também abriu o baú e eu quero mostrar pra vocês um negócio que eu recebi que vai me ajudar demais Vocês sabem que eu gosto de ter uma barba bem bacana Que eu quero parecer com o gigante O fantasma, os barbão mesmo, mano, zica da balada Tipo um leador doidão Então, eu recebi da Maximus Beard Isso mesmo, esses comprimentos que vão me ajudar a tirar essas falhas mais ou menos assim Dar aquela enchida na minha barba e também deixar de uma aparência muito top Então, o Maximus Beard vai me ajudar, rapaziada Bom, eu vou tomar ele, vou testar E aí dia 15 do 2 eu volto pra mostrar pra vocês como ficou minha barba E falar se funcionou direitinho, beleza galera? Então é isso, eu vou tomar e trago pra vocês mostrando como foi o resultado É isso, Maximus Beard pra deixar a barba tipo gigante real, molecada Então, bora pro vídeo É isso aí galera, já estou aqui dentro da minha conta principal galera Isso mesmo, o maior baú da temporada da história da conta Bruno Clash Isso mesmo, estou aqui no meu clã Omega Squadron Aliás, ajuda muito aí, eles ajudaram muito Então, muito obrigado aí ao Omega Squadron Toda a galera, Sebastião, mito, zica da balada Que me mostrou como jogar com Spark e Gigante O negócio tá realmente muito top Se você não viu ainda, vai tá aqui nos cards o vídeo Mostrando aí como que eu tô jogando com Gigante e Spark O negócio tá louco E essa temporada promete, rapaziada Bom, vamos lá, estamos aqui com o nosso baú da Mestre 3 Isso mesmo, baú, nunca chegamos tão longe galera Isso mesmo Baú da Mestre 3, 7.017 no mundo aí né O nosso ranking Tá bom, beleza, tá valendo E temos ali, é claro, um maior, um baú pra poder abrir Que é o da pontuação ali de 5.500 troféus Olha que absurdo galera Bom, mas vamos lá Vamos abrir aqui o baú da temporada e ver o que vai rolar galera Eu quero só ver o que que vem nesse baú Porque os baús que eu abri eram sempre 5.400 Agora já demos um passo adiante aí né galera Então vamos lá, vamos abrir esse baú que tá zica da balada Vamos lá, partiu aqui, recompensa da temporada Abrir o baú e só vamos galera Vamos lá, quero só ver 6.833 de ouro E agora vamos pra primeira escolha de cartas Vamos lá Aqui tanto faz, ouro extra mais 110 Porque aqui os dois já estão com cartas para serem maximizadas Goblins e lanceiros eu peguei Tem ali bombardeiro ou espírito de gelo também Tanto faz, a mesma quantidade de ouro Então vai, não vale, não tem nem por que escolher E aqui outra carta aqui ó Cara Aqui também, eu tenho todas as cartas no nível Pra ir pro nível máximo ou no nível máximo Então pra mim tanto faz, é ouro extra Beleza? Vamos lá Agora começa a brincar Nossa, já vai vir lendária mano Já vai vir lendária moleque Vamos lá, ariate de batalha Ou cabana de goblins Cara 176 ariates de batalha Mano, vai ter que ser cara Olha o ariate de batalha aí Ele no competitivo ajuda demais É uma carta muito zica mano Muito zica mesmo Então vamos lá Vamos escolher o ariate de batalha Rapaziada Foi ariate de batalha 1105 cartas agora galera É isso mesmo Agora chegou a hora que todo mundo esperava É a hora da carta lendária Vamos escolher entre duas cartas lendárias Tomara que venha uma boa Ah galera, vocês viram o meu bonezinho da New Era cara Bonezinho da NFL Pra poder homenagear E também, ó New Era Pra poder homenagear E também aí comemorar com Filadelfia Isso mesmo Os caras foram campeões Molecada Boné louco da New Era Então é isso Ariate de batalha E agora vamos escolher a nossa carta lendária Foi lendária Vai lendária Vai lendária Vai lendária E temos aí Carta Mega Cavaleiro E Dragão Infernal Cara Me desculpe o Dragão Infernal Mas o meu Mega Cavaleiro Tá quase indo aí Pro um próximo nível Pro nível 3 Se não me engano Isso mesmo Pro nível 3 Pro nível Pro nível 4 né Pro nível 4 na verdade Então Já vai ajudar bastante Né galera Então é o seguinte Vamos aqui botar Agora eu fiquei na dúvida Se é 4 ou se é 3 Mas tá valendo Tá valendo Tá valendo Beleza Já temos aqui O nosso É 3 É 3 Mega Cavaleiro Porque eu vou escolher ele Cara Mega Cavaleiro No baú da temporada Me enrolei todo Mas É Mega Cavaleiro Na cabeça Mano Belezura E a última carta Carta Épica Vamos ver o que vai vir Será que vem Bebê Dragão Golem Executor Caçador Vamos lá Agora Aqui no canal Bruno Clash Foi 35 Exército de Esqueletos Ou 35 Golems Mano do céu Ó Pensa comigo O Exército de Esqueletos Tá no meu deck atual O Golem É a carta que eu sempre gostei E sempre amei O Exército de Esqueletos Se eu pegar Eu upo ela Para um próximo nível Que é o nível 7 Isso Nível 7 Se eu pegar o Golem Ele vai ficar faltando Aí ó Vai ficar faltando 24 cartas Pra ir pro nível máximo Do Golem Cara Me desculpe o deck atual Mas eu vou ter que pegar Cara Eu vou ter que pegar o Golem Porque Golem nível máximo Sempre foi o meu sonho Então vamos lá Golem Na cabeça Mano Golem na cabeça Faltam só 24 cartas Pra ir pro nível máximo Mano do céu Cara Cê é louco mano Conseguimos aí Golem Mega Cavaleiro Ariete de Batalha Tô aqui no meu tablet Manos E também a Tesla E aí tudo veio Tudo é de graça Tudo é ouro né Beleza Conseguimos algumas cartas Muito boas Zeramos aí Zeramos não Voltamos para 4.300 troféus Liga Desafiante 2 E com isso E com isso Começamos novamente Aí nossa batalha Agora Já aqui na desafiante 2 Vamos ver aqui Tem um baúzinho Mágico Nas missões Vou abrir meu baú Grátis de madeira Aqui Temos a ouro Gemas E agora temos mais uma cartinha Barril de esqueletos Que tá muito forte Já dá pra ir pro nível máximo E a outra carta é Goblin com dardo Goblin com dardo Uma carta muito boa Também galera Boa Beleza Conseguimos aí Começamos a temporada Galera Agora vai ser loucura Eu quero que vocês comecem aí A pensar No deck Que eu vou utilizar Que é esse aqui Cara É Deu muito bom na temporada passada Eu vou tentar pegar ele Desde o começo Com esse deck E vamos ver Cara Eu vou tentar trazer o máximo de vídeo Explicando pra vocês Como funciona esse deck Então espero que vocês curtam Bastante Manos É isso aí A galera aqui tá chegando junto Deixa eu até Ó Tem até um desafio novo aqui Não tinha aberto ainda O meu clash Começa Em 16 horas Temos ali 500 de ouro Por 2 vitórias 4 vitórias 10 cartas raras E 6 vitórias 2 cartas épicas Desafio do Elixir triplo Cara Me parece muito simples Né mano Essa aqui Vai ser Mamão Mamãozinho Mamãozinho Vou até pedir aqui minha carta Que eu estou tentando botar aqui No nível 11 Nível máximo Que é o gigante Pra esse deck ficar um pouco melhor E é o seguinte galera Vamos dar uma olhada aqui Na minha loja Como é que tá também Tem baú de prata Opa Baú de prata Aqui pra abrir Vamos lá Abrindo baú de prata Ouro Mais máquina voadora Boa E também flechas Que é ouro Galera Beleza Temos aqui o bombardeiro Que já tá no máximo Temos também A torre de bombas Não vou comprar Olha aí Exército de esqueletos 3 cartas 3 mil Vamos comprar né rapaziada Comprar aqui o exército de esqueletos Faltam 11 11? Isso 11 cartas pra ir Pro próximo nível O exército de esqueletos Temos caçador 4 caçadores Mais 4 mil E também temos ali Executor Mais 5 executores 5 mil Comprei também É agora sim Tem que comprar Pra poder melhorar o deck Melhorar as cartas Enquanto isso Eu vou recebendo Os meus gigantes Deixa eu ver como é que tá aqui O baú da sorte diária Tem mineiro E tem mosqueteira Também galera Beleza Vamos abrir mais um então Mas vamos abrir o baú Do relâmpago 250 mano Lembrando que da última vez Veio lendária pra mim mano Veio 4 cartas E veio lendária Zap Tem goblin com dardo E também exército de esqueleto Esqueleto gigante na verdade Podia tirar um golenzinho Imagina mano Vamos tentar tirar Vamos tentar tirar Tenho duas pecas Tenho X besta Tenho também Fúria E agora é a última vez É o príncipe Beleza Não foi tão ruim pra gente Tem mais um mano Tem mais um Tem mais um Tem mais um Vamos lá Bora tentar mais um então Foi Gelo mano Deu ruim Deu ruim rapaziada Mas tá valendo Deu gelo ali Vamos mais um Vamos mais um Só pra quebrar o gelo É É E vamos lá Vamos lá Esqueletos Cabana de goblins E balão Hum Olha esse balão Eu não vou ter coragem De trocar o balão mano Eu vou ter que trocar Aqui a cabana de goblins Vai que vem o gigante né mano Vamos lá Em busca do gigante Arete Gigante perdido Vamos lá Em busca do gigante perdido Três mosqueteiras Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal Estamos perto de 850 mil inscritos Rumo a um milhão E se você não viu Ontem a seleção brasileira de Clash Royale Foi campeã mundial E a narração Foi aqui no canal Bruno Clash Tá aí na descrição Tá aqui nos cards também A narração Já tem aí Uma galera curtindo E muita gente curtiu A seleção brasileira de Clash Royale Parabéns a todos os jogadores Comissão técnica Todo mundo Mandaram muito bem Tamo junto E somos Campeões mundiais É nóis Um abraço Fui Tchau